Música Não sei bem dizer como aprendi a ler. A circulação de livros era livre. Tinha que ser, pensando bem, porque eles estavam pela casa toda, inclusive na cozinha e no banheiro, de maneira que eu convivia com ele todas as horas do dia, a ponto de passar tempos enormes com um deles aberto no colo, fingindo que estava lendo e, na verdade, se não me traia a memória, de certa forma lendo. Porque quando havia figuras, eu inventava as histórias que elas ilustravam. E ao olhar para as letras, tinha a sensação de que entendia nelas o que inventara. Toda a família foi sempre obcecada por livros e, às vezes, ainda arma brigas ferozes por causa dos livros. Entre acusações mútuas de furto ou apropriação indébita. Meu avô furtava livros de meu pai. Meu pai furtava livros do meu avô. Eu furtava livros de meu pai. E minha irmã, até hoje, furta livros de todos nós. A maior casa onde moramos, mais ou menos, a partir da época em que aprendi a ler. Tinha uma sala reservada para a biblioteca e gabinete do meu pai. Mas os livros não cabiam nela. Na verdade, mal cabiam na casa. Música 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 Música